Olá pessoal, hoje vamos continuar falando sobre proteção do sistema Windows e como configurar corretamente o sistema de proteção. Bem, hoje o tema vai ser o Firewall. O que é o Firewall? É um sistema, um programa que ajuda a proteger o seu computador contra ataque por hackers ou programas mal intencionados quando você está navegando na internet. Então nós já estamos familiarizados com o painel de controle, clicamos no ícone, abrimos o painel de controle. Esse aqui é o Firewall, que ajuda a proteger contra hackers e programas mal intencionados. A gente dá um clique nele. Já, aqui tem redes privadas, redes publicitivas e ajuda a proteger o PC com o Firewall do Windows. O Firewall do Windows ajuda a impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao seu PC através da internet ou de uma rede. Perfeito. Por isso é muito importante configurá-lo corretamente. Então nós precisamos aqui, ó, você que tem Windows 7, Windows 8, Windows 10, você vê essa parte aqui, ativar ou ativar o Firewall do Windows. Você está dizendo, personalizar as configurações para cada tipo de rede. Aí tem aqui as redes, configurações de redes privadas. Ativar o Firewall do Windows. Você não ativa, você bloqueia todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. Avisa-me quando o Firewall do Windows bloquear um aplicativo novo. Se um aplicativo mal intencionado tentar entrar no seu computador, ele vai impedir, bloquear e ainda vai te avisar. Você não pode marcar essa bandeira vermelha que vai ativar o Firewall do Windows. Não é recomendado. Jamais faça isso. Não. Então aqui, você vai marcar esse que está ativado. Aí você pega e ainda bloqueia a entrada do aplicativo e ainda pede para avisar. Isso na rede privada. Se você, por acaso, tem uma rede de computador em sua casa, tudo conectado e tal, e tem um computador administrador, então, você não precisa bloquear isso aqui para você poder, né, fazer o... essa parte aqui. Isso aqui tem que estar ativado. Mas aqui você não precisa bloquear. E nem aqui. Para que... você possa compartilhar os arquivos entre si, entre a sua rede. Mas essa aqui é a configuração de redes públicas. Você tem que ativar o Firewall do Windows e bloquear todas as conexões de entrada, inclusive as que estejam na lista de aplicativos permitidos. E avisar-me quando o Firewall do Windows bloquear um aplicativo novo. E não marcar essa vermelha. Porque senão, você pode complicar o seu computador. aqui. Beleza. Ao fazer isso aí, você já está protegido. Já está com o seu Firewall protegido. E... você pode navegar com confiança e segurança na internet. Perfeito? aqui. Aí, essas outras partes aqui, né, tal, falam as mesmas coisas que tem... ó... deixa eu clicar nisso aqui, pra vocês verem... personagens de configuração de garotinho de rede, que é a mesma coisa, tá vendo? Então... Vou soltar aqui... E é isso. Seu... o seu... Firewall está protegido, você pode navegar tranquilamente, é isso. Né? Se tiver algum problema, que você não conseguir fazer isso aí, você vem aqui na solução de problemas, solucionar problemas com a rede e verifica. Caso comprou, você já está protegido, né? Aí, que eu permiti no aplicativo ou recurso através do Firewall do Windows. É claro que aqui, quando você marcou que ativar ou notivar, você já protegido. Então, você não precisa limitar. Se ele tiver marcado, de todo jeito, ele não vai... estar permitido. Então, você já está protegido. Perfeito? Perfeito. Então... Então, o nosso Firewall já está protegido, né? E nós poderíamos navegar com confiança que segurança não é na internet. Sem internet, sem ter nenhum problema. E é isso, pessoal. Na próxima aula, no próximo vídeo, vamos estar falando sobre mais um sistema de proteção. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.